O Café da Associação Empresarial, neste mês de julho, trouxe à pauta o tema Inteligência Artificial. Os palestrantes convidados foram os professores Anderson Fernandes e Libório Júnior, que falaram sobre o impacto da IA sobre os setores da indústria, comércio e serviços. A chegada da tecnologia está sendo comparada às invenções do microcomputador e da internet, que provocará impactos profundos na sociedade, redesenhando diversos segmentos econômicos da humanidade. A inteligência artificial hoje é muito acessível. A gente viveu um tempo em que hardware e software tinham um custo altíssimo, isso limitava as empresas e profissionais, e hoje isso é totalmente acessível. Então a nossa fala hoje aqui é no sentido de apresentar facilidade de uso, e principalmente como as empresas podem estar colhendo benefícios desses recursos que estão aí. A inteligência artificial se apresenta como uma grande ferramenta, e o que a gente quer fazer aqui hoje é apresentar essa ferramenta e como ela pode ser usual para o comércio em si e principalmente para os profissionais aqui de Pato Branco e região. Muita gente já está correndo na frente e o que a gente quer fazer é qualificar o nosso pessoal para usufruir da melhor forma possível essa ferramenta. E o que dizer para os jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho com relação a essa nova possibilidade, ferramenta, enquadre-se como quiser? Principalmente que essa ferramenta não vai tomar o lugar de grandes profissionais. Ela vai sim possibilitar que quem fizer o melhor uso dela é que vai se qualificar para o mercado e vai ter espaço no mercado. Especialistas argumentam que a sociedade deve se preparar para uma era de automação, investindo em educação e requalificação profissional, para garantir que a força de trabalho esteja equipada para os empregos do futuro. Além disso, políticas de apoio social e econômico podem ser necessárias para ajudar aqueles que são mais afetados pelas mudanças no mercado de trabalho. É por isso que todos precisam estar preparados para os tempos que já começaram. Para o professor Libório Júnior, os dois polos das Forças de Produção, empreendedores e trabalhadores, devem se preparar para as mudanças que já estão acontecendo. E o conhecimento é a única alternativa. A humanidade substitui pessoas desde o século XVIII. Desde a máquina a vapor, a gente já vem substituindo a força de trabalho. A inteligência artificial, eu acredito que ela não vem substituir totalmente, mas ela vem gerar novas oportunidades de trabalho. Para aqueles profissionais que sabem usar ela a seu favor, eles vão ser potencializados. Quer dizer que não há outra alternativa. Tem que se preparar para estar ao lado da inteligência e utilizá-la em benefício próprio. Exatamente. Como há um tempo atrás a gente precisava fazer curso de informática para conseguir bons empregos, hoje a gente precisa começar a se familiarizar e entender o uso e usar no dia a dia essa ferramenta poderosa que potencializa a gente. Não emburrece, potencializa. O impacto econômico é inegável, sobretudo na produtividade, lembra o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante. Por esta razão, empresas e profissionais precisam estar preparados, não para os novos tempos, mas para tempos que já chegaram. É um desafio que nós teremos que lidar nesses próximos anos, mas como falado, ela não vai voltar atrás, a inteligência artificial só vai se aprimorar de hora em diante, então a gente tem que saber sim conviver com ela. E de mesma forma, temos que tirar o melhor proveito, temos que entender que é uma ferramenta que vem para nos auxiliar, não para substituir a força humana, então ela vem para trazer mais conhecimento técnico, baseado em N outros fatores, mas ela vem para apoiar decisões que, de certa forma, o homem já construiu também.